Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Ler atentamente a pólice do seguro pode evitar futuras ações na justiça. Valor da taxa de condomínio deve ser definido em Assembleia de Moradores. Idosos, pessoas com deficiência e estudantes têm direito à gratuidade do transporte público, mas o acesso a esse benefício está complicado. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você contrata um seguro e, na hora que precisa, fica sabendo que os seus direitos não são os que haviam sido informados pelo corretor. E agora, o que fazer? Bom, eu conversei com a Neuranilde, que teve o salão de beleza destruído por causa de uma explosão de um botijão de gás da loja vizinha. Será que ela foi indenizada? Vamos ver na reportagem. Brasília, manhã do dia 15 de dezembro de 2013. Eu estava em casa dormindo, aí a minha prima que trabalhava comigo, ela me ligou dizendo que meu salão tinha explodido, né? E aí eu falei, como assim, Marisa, explodiu? Aí ela disse, uai, explodiu. E aí, quando você chegou aqui, viu tudo destruído, né? Foi. Aí eu só olhava e chorava e... Disculpa, é porque eu já passei. Porque depois disso, minha vida bagunçou tudo. O salão de beleza foi uma das lojas mais danificadas, porque era ao lado do restaurante, onde o botijão de gás explodiu. Essa parede do banheiro, ela estava caída, que tinha metalesão, ela caiu para a frente. Os espelhos, não tinha mais nada. Meus produtos que estavam na bancada, tudo destruído, tudo no chão. Neuranilde pagava aluguel. Com a tragédia, a imobiliária pediu para ela pagar as contas de água e luz referentes ao mês e deixar o prédio. E foi o que a cabeleireira fez. Como tinha pago o seguro contra incêndio e por se tratar de uma explosão, Neuranilde procurou a imobiliária e pediu o contrato do seguro. Mas, segundo ela, foi informada que o convênio com a empresa não tinha sido renovado. Assim, não teve acesso à pólise. Eu paguei o seguro contra incêndio, né? Aí, que vinha junto com o aluguel. Isso eu pagava. Mas, eu não tinha... Eu achava que, como eu estava pagando o seguro da loja, eu tinha direito a alguma coisa, né? Mas eu não tive direito a nada. Eles falaram que eu não tinha direito, porque não tinha pegado fogo, era só explosão. Por causa disso, Neuranilde ficou no prejuízo. Não teve os bens da loja assegurados. Levamos o caso da cabeleireira para análise deste especialista em seguros. Segundo ele, a imobiliária pode ter cobrado o seguro junto ao valor do aluguel, mas não contratado uma seguradora. Eu acredito que não houve a contratação de uma pólise de seguro que desse a garantia do sinistro incêndio. Porque está coberto. A explosão, tenho certeza, que foi uma explosão de gás de uso doméstico. E a explosão de gás de uso doméstico contempla na cobertura básica do seguro incêndio, que é incêndio, queda de raio, explosão de gás de uso doméstico. Para tentar sair do prejuízo, a cabeleireira recorreu à seguradora do prédio, mas também recebeu uma resposta negativa. Mandei foto da explosão, os comprovantes que eu achei, eu mandei. Só que aí, depois o seguro mandou a resposta pelo e-mail, que eu não cobri minha parte, porque foi detectado no laudo pericial que quem foi o causador foi o cara do restaurante, por conta do botijão de gás. Ele não tinha lacra no botijão e uma boca que ele deixou aberta. Quem paga o seguro do prédio é o próprio inquilino, já que o rateio é feito e incluído na conta mensal do condomínio. Por outro lado, o pagamento do seguro contra incêndio vai depender do que estiver estipulado no contrato de locação. No aluguel de imóvel, caso o locador contrate o seguro contra incêndio e decida repassar o valor ao inquilino, ele, o locador, é obrigado a mostrar todos os comprovantes das parcelas exigidas, de acordo com a lei do inquilinato. Como ter o imóvel protegido contra incêndio é de interesse do locatário, pelo tempo que estiver usando e alugando a casa ou o apartamento em questão, é geralmente consenso que o prêmio do seguro contra incêndio seja pago por quem aluga o imóvel. Ah, e é bom ficar atento também à pólice do seguro. A pólice do seguro é composta de todas as cláusulas contratuais daquela avença, daquele negócio firmado. O que eu tenho direito enquanto segurado, o que a seguradora tem como dever e como direito e quais são os meus deveres também enquanto segurado. Isso tudo compõe uma pólice securitária. Geralmente, quando você vai contratar um seguro, eles não te fornecem isso e dizem que depois vão mandar para a sua casa. Geralmente, eles não mandam. E quando mandam, não mandam a pólice completa. Aquelas cláusulas limitativas do teu direito, elas não te são fornecidas e por isso você fica no escuro. Lúcia está com um carro novo na vaga do estacionamento por causa do repasse do seguro. Ele não é como o antigo. Ele não é um carro 100% completo, não tem os itens que tinha no outro, que eu tanto queria. Mas depois, quando eu fui fazer a troca, um carro com todos os itens ia sair mais caro, ia ter que devolver recurso. Mas atende. A mudança do veículo aconteceu em 2013, quando o carro anterior teve perda total por causa de um alagamento em uma avenida do Distrito Federal depois de uma forte chuva. A água entrou no motor, afetando seriamente a parte mecânica e elétrica. Éramos três mulheres que trabalhamos no mesmo órgão e estávamos bastante preocupadas, com muito medo dentro do carro. Primeiro porque nós ligamos para a polícia, ligamos para os bombeiros e ninguém nos atendeu porque depois nós descobrimos que o caos era total na cidade. Então, realmente, eles não tinham como atender. E aí nós ficamos no carro quase três horas, duas horas e meia, três horas. E depois que o carro parou completamente, foi o tempo que o meu esposo foi da nossa residência até esse local e abriu a porta do carro para nós sairmos. Ao sair do carro, a primeira coisa que Lúcia fez foi ligar para a seguradora. Foi feita toda uma avaliação. Depois de dez dias me informaram que tinha dado perda total. A oficina me mandou as fotos do meu carro, que foi uma imagem triste naquele primeiro momento, de ver um carro tão novinho, mas que já não funcionava mais. E aí a seguradora foi me orientando como eu procedei. E esta foi a coisa certa a ser feita. É bom lembrar que, nesse caso, o cliente, o segurado, poderá perder direito ao seguro se ele agravar o risco. Exemplo, se o carro está lá na garagem, está coberto d'água, ele resolve com balde tirar a água, vai dar partida e querer levar o carro para a oficina, tirar o carro daquele local, ele está agravando o risco, porque ele não poderia dar partida. Por essas e outras razões, é importante que o segurado revise a sua pólice e conheça os alcances da cobertura contratada, para poder aproveitar e reclamar, caso seja necessário. A seguradora tem acesso a todas as cláusulas contratuais, a todas as condições do seguro. O segurado só tem acesso ao que a seguradora quer que ele tenha acesso, ou seja, quase nada. Então, desde o artigo 4º até o artigo 6º, artigo 47º, artigo 51º do Código de Defesa do Consumidor, eles existem para dizer que o segurado, o consumidor, é a parte hipossuficiente e vulnerável da relação consumirista. Logo, ele deve ser protegido da esperteza, de qualquer ato de má fé da seguradora. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Pelo Código Civil, a divisão das despesas do condomínio devem ser feitas de acordo com o tamanho do imóvel. Mas a decisão fica mesmo por conta dos moradores em Assembleia. Quando alguém mora em apartamento, além de ser responsável por manter a casa organizada e tudo funcionando, também precisa arcar com os cuidados do prédio. E por isso existe a necessidade de cobrar a taxa de condomínio, um valor usado para dividir as despesas necessárias à manutenção e conservação do bem que é comum a todos. O valor é definido em Assembleia de Moradores e leva em conta todos os custos fixos e variáveis que o condomínio tem. O preço é dividido pelo número de condôminos. Vale lembrar que condomínio é todo proprietário de imóvel, independente de morar ou não no local. A taxa é usada para pagamento de mão de obra, como porteiro, vigia, limpeza e conservação, além de energia elétrica, água, elevador, impostos e demais serviços ou infraestrutura necessária. Márcia mora em um apartamento na Asa Sul, região central de Brasília. Para ela, a taxa de condomínio é fundamental. Na verdade, são 48 unidades, 48 famílias que moram no mesmo local, dividem tudo, elevador, garagem, querem ter segurança, querem morar num lugar bom, aprazível. Isso tem um preço, não dá para ser de graça, senão seria uma sujeira, não teria ninguém para limpar, não teria quem faria manutenção do elevador, enfim, tudo tem um custo e esse custo tem que ser dividido pelos moradores. O prédio está passando por uma reforma. O dinheiro da obra vem da taxa extra que é paga pelos moradores. A taxa extra não é um valor imposto pelo síndico nem por ninguém. A taxa extra são os próprios condôminos que decidem fazer alguma melhoria no prédio. Eles concordam entre si, a maioria pelo menos, concordam entre si que deve ser como aqui, por exemplo, estamos reformando a fachada. Foram muitos anos arrecadando taxa extra, negociando, enfim, mas não dava mais para adiar essa obra, porque a fachada estava muito ruim. Um prédio antigo, um dos primeiros da cidade. Então, chega um momento que é preciso fazer reparos. Já a Elisângela é síndica do prédio onde mora há dois anos. Todas as despesas ficam registradas em uma planilha no computador. Uma vez ao ano, ela prepara a revisão orçamentária, tudo o que deve ser gasto no condomínio no ano seguinte. Assim, é definido o valor da taxa de condomínio, fundamental para que nenhum serviço deixe de ser feito. A partir do momento que o condomínio não tem condição de honrar com os compromissos, isso enseja em multas, em mora, em outros compromissos que não precisariam de ser assumidos. Além do que, os condôminos ficam prejudicados, porque um condomínio acaba pagando pelo outro que deixa de pagar. Quando se trata de uma obra ou melhoria no prédio, a situação é ainda mais delicada. Quando ele está sendo executado e alguém deixa de pagar essa taxa, isso prejudica porque normalmente são contratos de volumes muito consideráveis. Uma obra não é barata, uma reforma não é barata, uma melhoria não é barata. Então, quando um condomínio deixa de honrar sua parte, ele deixa de fazer com que o condomínio realmente funcione. A síndica convidou a nossa equipe para conhecer as dependências do prédio e mostrar todos os investimentos na unidade. Primeiro conhecemos o elevador. É muito mais barato você fazer as manutenções realmente preventivas, seja elétrica, seja hidráulica, seja de obras, de revestimento, do que você consertar. O conserto é sempre mais caro do que a prevenção. A nossa próxima parada foi conhecer a casa de máquina dos elevadores. Tem muito morador que paga a taxa, mas não concorda com o valor. É o caso da Selma, que mora em uma cobertura em Brasília há nove anos. A gente sabia que teria uma diferença a mais, mas não sabíamos que era tão grande a diferença. Hoje em dia a gente tem em torno de 90% a mais que os apartamentos normais. Apesar de pagar um valor mais alto, Selma acredita que sai no prejuízo, já que alguns serviços não alcançam a cobertura. Acho que não justifica ser tão grande a diferença, porque lá em cima a gente não tem água quente do condomínio, a gente não tem o gás do condomínio, tanto que a gente usa um botijão a gás lá em cima, sendo que aqui embaixo é o gás direto. E a gente não tem o serviço, o próprio serviço do condomínio, porque ninguém tem acesso lá. O hall de entrada é apenas aqui pelo sexto andar. Então não tem o serviço do condomínio. Aqui no STJ, os ministros julgaram recurso de um casal do Rio Grande do Sul, proprietário de uma cobertura. Ele pedia a revisão da decisão da Assembleia Geral dos Moradores do Prédio, que havia determinado valor mais alto de condomínio para os donos das coberturas. Acerto que já existia há mais de 20 anos. O pedido foi negado. Durante o voto, o relator ministro João Otávio de Noronha disse não haver ilegalidade na decisão da Assembleia de Moradores. Este especialista em direito condominial explica que o Código Civil sugere que a divisão das despesas do condomínio seja feita por fração ideal, mas deixa livre escolha o método de partilha. Quando aquela comunidade, aquele condomínio entende por bem que efetivamente deve-se fazer uma outra forma de previsão de rateio, seja por unidade, por peso, por tamanho de unidade, ou simplesmente por cotas únicas para todas as unidades, efetivamente deve estar previsto em convenção à exceção da regra. Mas nem tudo são flores quando muita gente divide o mesmo lugar. Quando alguém deixa de pagar a taxa de condomínio, aí a convivência harmônica é deixada de lado. Para evitar dor de cabeça e desconforto com o vizinho, uma estratégia é se afastar do contato direto e utilizar uma empresa administradora que auxilia o síndico nas áreas administrativa, contábil e jurídica, além de ajudar na cobrança de dívidas. Os síndicos geralmente são pessoas que não têm experiência administrativa. Eles chegam para ser síndico totalmente cruz. Então entra a função da administradora, auxilia toda a parte legal do condomínio. Se o condomínio não arcar com as despesas, ele pode pagar multa e juros. Com o novo Código de Processo Civil, ficou mais fácil cobrar a dívida. Antigamente você entrava com uma ação de cobrança, onde tinha audiência, tinha provas, tinha todo um rito para você cobrar. Agora o que você faz? Você entra com execução de cobrança, o juiz dá três dias para o devedor pagar ou o seu imóvel vai a penhora. Mas não é só o síndico ou as empresas que sofrem com a inadimplência dos moradores. Quem está do outro lado também pode ter dor de cabeça. Eliana mora no mesmo prédio há 25 anos. Ela diz que sempre cumpriu com a parte dela e nunca atrasou as parcelas do condomínio. Mas já sofreu com um síndico que não sabia administrar as contas. Nós tivemos já a experiência de síndico que usava mal essas taxas, né? Que eram recolhidas e que significaram uma perda muito grande de dinheiro para o condomínio. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu. Antes e depois da lei. STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, sonegação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Transporte público de graça. Quem tem direito? Como usar? E como esse benefício tem funcionado para atender a população? É o que vamos conferir na reportagem de Jéssica Castro. A gratuidade no transporte público é um direito garantido por lei para algumas pessoas. As regras e sistemas de cadastro para poder usar o benefício variam de acordo com cada Estado. Mas quem realmente tem direito a usar o transporte de graça? O estudante, basta ele comprovar que está estudando e ser carente. Os idosos também, a partir de 65 anos aqui no DF, e provar que recebe até 3 salários mínimos. E os deficientes, provarem que recebe até 3 salários mínimos e apresentar um relatório médico mostrando a sua deficiência. Mas algumas pessoas reclamam que mesmo tendo direito, não conseguem usar o benefício. Eu tive problemas que eu tive que ir lá, só que demora muito para eles resolverem. Às vezes pedem requerimento e várias coisas e demoram muito. Você fica prejudicado. Tirar do bolso para arcar com as consequências. Tive recentemente um problema com o meu passe, ele ficou 4 dias sem funcionar. E aí eu tive que arcar do meu bolso, né? Todas as minhas necessidades, assim, com relação à mobilidade e tudo mais, tive que arcar do meu bolso. Quem tem problemas deve procurar o órgão responsável no Estado. E se ainda assim não resolver, pode entrar na Justiça. Aqui no DF, basta procurar a Defensoria Pública do DF. Inicialmente, a gente faz o ofício, que é uma tentativa administrativa de solucionar esse conflito, perante o órgão responsável, que é o DF Trans. Não havendo solução administrativa, a gente interpõe o recurso ou no órgão administrativo ou a ação judicial cabível. No Distrito Federal, o órgão responsável pela liberação e fiscalização dessas gratuidades é o DF Trans. Aqui é um sistema que, por meio de cartões eletrônicos, os beneficiários validam o acesso e fazem os trajetos de graça. Os idosos, como a própria Constituição garante, a partir de 65 anos de idade, ele basta apresentar o documento de identidade ao motorista ou ao cobrador do ônibus, que ele tenha o seu acesso ao ônibus liberado. Os deficientes, eles precisam de um cadastro, não são todos os tipos de deficiência, são algumas deficiências que a legislação determina que tem direito ao passe livre. Ele apresenta os documentos, é preciso de um laudo médico e ele, atendendo as condições da legislação, o DF Trans emite um cartão que vai fazer com que ele tenha acesso aos ônibus do sistema de transporte. Os estudantes do ensino fundamental, médio e superior, de escolas regularmente cadastradas, ou no MEC ou na Secretaria de Educação, cursos profissionalizantes com até 200 horas de aula, e faculdades de universidade de teologia ou similares. São esses os estudantes que podem ter acesso ao passe livre estudantil. Os custos das passagens que são destinados a esse grupo de pessoas são pagos de diferentes maneiras. O custo da passagem, tanto dos estudantes quanto dos deficientes, é bancado integralmente pelo governo do DF. Os idosos, eles têm o direito garantido pela Constituição. De certa forma, a sociedade custeia esse deslocamento dos idosos. No Distrito Federal, 166 mil estudantes têm o cadastro aprovado para usar o passe livre. O número de gratuidades para pessoas com deficiência chega a mais de 51 mil. Já os idosos que utilizam o benefício não são contabilizados, por não haver a obrigatoriedade de cadastro. Mas no caso dos estudantes que precisam de um cartão que libera os acessos, a situação tem sido complicada. Embora o sistema seja essencial para facilitar o dia a dia, problemas técnicos têm dificultado a vida dessas pessoas. Meu passe queimou, eu tentei fazer o recadastro. O recadastro não queria fazer a aprovação. Eu fiquei tentando, persistindo no recadastro, não estava conseguindo. E aí, quando finalmente aprovaram o meu recadastro, depois de muito tempo pagando minha passagem, eu entrei no sistema e vi que precisava fazer a segunda via, mesmo meu cartão tendo queimado não por minha culpa. Paguei a segunda via e até hoje não recebi. Tem mais de 15 dias que eu estou tentando receber a segunda via e nada. Para garantir as gratuidades no transporte público, um grupo de pessoas se uniu e criou o movimento Passe Livre. O movimento social serve para garantir direitos e para conquistar mais direitos. Então é para lutar para que quando haja esses ataques ao passe livre, para que a gente tenha meios de reagir, para lutar contra o aumento de tarifas que servem só para dar mais lucro para os empresários, para lutar por melhorias nas linhas de ônibus, por melhorias nos horários de circulação, ou seja, para lutar para que a gente consiga fazer o transporte ser um direito. Paíque Santarém defende que esse benefício, quando eficaz, reforça também a garantia ao direito à educação. É uma política eficaz, porque é uma política que quando implementada, ela garante que o conjunto enorme de pessoas frequente a escola com garantia e segurança de que vai conseguir ir e voltar da escola, certo? Garante uma economia para as famílias brasileiras, para as famílias do Distrito Federal, enorme no que diz respeito a elas terem o direito à educação garantido e não terem que gastar mais ainda e ter que fazer o transporte dos filhos para a escola. Já os idosos que utilizam o benefício estão satisfeitos com a facilidade e também com a economia. Dona Maria Lúcia usa o transporte público todos os dias. Ela diz que não tem o que reclamar. Uso o passe livre do centro, todo dia. É fácil de usar, não tem problema nenhum. O valor da passagem já serve para mim, para a despesa de casa. Mas os direitos não param por aí. Idosos a partir dos 60 anos e com renda de até dois salários mínimos, têm dois assentos gratuitos reservados nos ônibus interestaduais. Caso os lugares estejam preenchidos, podem adquirir bilhetes para os demais assentos com desconto mínimo de 50%. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes também têm direito à gratuidade em dois assentos, mas devem apresentar a carteira do passe livre, fornecida pelo Ministério dos Transportes. Crianças com até seis anos incompletos também devem ser transportadas gratuitamente, desde que viajem na mesma poltrona do responsável. Ah, vale lembrar que as gratuidades aos idosos e às pessoas com deficiência só são permitidas para viagens em serviço convencional e não pode haver cobrança de taxa de embarque e pedágio. Marcos é deficiente visual. Professor e atleta está sempre correndo no dia a dia e viajando para competições. Ele afirma que mesmo tendo que enfrentar alguns problemas, sem o passe livre, sua vida seria muito mais difícil. Muita gente não tem trabalho, não tem um emprego fixo. Então, para custear uma passagem, mesmo que seja por aqui, por dentro, seria muito difícil. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem.